Música Olá, as FIP receberam esta semana uma representação do Ministério da Educação que veio avaliar a instituição para a implantação da residência médica em Patos. A avaliadora do MEC, Paula Falcão, explicou como será a formação dos médicos residentes. Esse modelo realmente é um modelo desafiador, porque a FIP junto com outras 18 secretarias municipais de saúde ela justamente colocou, vai colocar em prática nessa residência, são 37 residentes que tem esse desafio de começar a mudar o ensino da medicina. A iniciativa marcou o pioneirismo das FIP em um novo modelo de residência que resultará em uma mudança no panorama de saúde no sertão paraibano. É um projeto inovador, nós estamos saindo na vanguarda desse projeto, porque é o primeiro projeto do Brasil que envolve múltiplos municípios, múltiplos parceiros com o fim de implantação de residência médica e de qualificação das redes de atenção à saúde. Embalados pelo Espírito de Fazer o Bem, as FIP distribuíram os donativos arrecadados na campanha Natal Solidário e a Mária Fernandes acompanhou a entrega. Oi Mivan, essa atividade de responsabilidade social deu início no comecinho de novembro e foi até o dia 30 As doações foram entregues na creche Igor Mota, no Lá dos Idosos e comunidades carentes assim como essa. Essa campanha justifica-se pela instituição e promover a solidariedade e a proteção à vida. Estou agradecendo a Jesus, porque as coisas lá em casa estavam fracas, não estavam só e sem nada já. Então vai ajudar muito. Vai ajudar muito. Eu volto com você Mivan. E teve cinema por aqui esta semana. O curso de jornalismo promoveu a primeira mostra de filmes produzidos pelos alunos. Foram exibidos três curtas-metragens. Os alunos trabalharam aspectos como criação de roteiro, direção, fotografia, som, arte, atuação, direção e finalização. A atividade faz parte do processo de avaliação da disciplina de linguagem e produção audiovisual. O curso superior de tecnologia em radiologia reuniu estudantes e profissionais em uma capacitação sobre proteção radiológica na área médica. Totalmente gratuito, o evento apresentou noções e diretrizes de proteção, além disso por acessórios para radiologia. Foram apresentados ainda aspectos técnico-legais, bem como a evolução dos paradigmas da proteção radiológica. Está aberto o processo de inscrição e atualização de dados do programa Bolsa Parentesco. A data limite é o dia 10 de dezembro, tanto para quem pretende se inscrever, quanto para quem já é bolsista e precisa atualizar as suas informações. O dia 10 de dezembro também é a data limite para quem quer se inscrever no processo de transferência interna e externa e reingresso de graduados. Os interessados devem procurar a coordenação acadêmica das FIP, localizada no Campo Zoom da instituição. Essas e outras notícias existam no nosso site, você também acompanha nas nossas redes sociais e o Momento FIP de hoje fica por aqui. Até a próxima semana, tchau!